A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus. Eu me lanço aos seus braços. Onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Isso é? Obrigado.